O caso aconteceu na rua Augusto Campos Cogo, no bairro Vistamar, em Cariacica. O feto, já bem formado, aparentava ter entre 4 e 6 meses e foi encontrado por uma moradora dentro deste bueiro. Uma moradora aqui da rua estava incomodada com o esgoto entupido. Foi aí que ela decidiu abrir a tampa do bueiro e percebeu que ali dentro havia algo estranho. A princípio pensou até que pudesse ser algum animal, mas depois percebeu que na verdade tratava-se de um feto. Foi a irmã da Lúcia quem encontrou a criança. Ela abriu de manhã com o meu vizinho a tampinha do bueiro, que ela achou que era um rato. Aí quando viu tinha uma mãozinha, ele estava bem formado, aparentemente uns 6 meses esse feto. Aí ela foi, olhou a tampinha lá, tirou o esgoto, jogou ele para fora, aí viu que era uma criancinha mesmo, um feto. O caso chocou os moradores de Vistamar, que agora tentam entender tamanha crueldade. Todo mundo indignado, né? Porque, nossa, é coisa muito triste, né? Ver um feto dentro de um bueiro, né? Nossa, é muito triste, muito triste mesmo.